É que eu tava pensando vindo pra cá, ou quando eu gravei o vídeo, não lembro também, que homens e mulheres assim, mais comuns, de renda e tal, que eles têm que pensar muitas vezes em relacionamento, cara, é tipo um camarada e outro brother, quando eles querem, se eles quiserem abrir uma empresa, começar alguma coisa, juntar a grana dos dois pra ganhar mais, entendeu? No futuro, vamos fazer um negócio junto aqui, a gente tem a nossa parte separadamente, se lá na frente a gente se separar, cada um vai ter um lucro maior do que cada um entrou no começo. Eu acho que o homem e a mulher tinha que ver o relacionamento de maneira assim, mais uma visão de negócios, entendeu? Também. Mas isso não atrapalha? Eu acho que não, cara, eu acho que ajuda, porque, velho, essa romantização é uma merda, porque gera mais briga na maioria das vezes, decepção, cria expectativas e realistas. Não, decepção e briga tem em todo tipo de lugar. Eu tô perguntando assim, se não atrapalha, assim, então pra você casar com a pessoa, agora o cara também vai ter que exigir que a mina entre com o fundo de calção lá, com uma grana no ato do casamento. A solução disso aí pra mim é bem simples, cara, o problema é o seguinte, A gente não é... Quando eu digo a gente, mais uma vez eu tô falando todo mundo assim, a gente não tem educação, digamos, não existe uma educação matrimonial, você não sabe quais são as regras. Casamento é uma parada que você assina um contrato em branco, tá ligado? Você não sabe o que que tá escrito ali, ninguém sabe. Então, do que que eu tô falando? Eu tô falando o seguinte, quantas pessoas casam com... fazendo aquele pacto pré-nupcial antes, tá ligado? Estabelecendo, mano, cada pentelionésimo ali, tá ligado? Em caso de traição vai ser assim assado, se tiver filho vai ser assim assado, bbb, bb, 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 não sei o quê. Se alguém já se ferrou, conhece alguém que se ferrou. Ninguém faz... E isso, ao meu ver, devia ser a regra. E não a exceção. Não tem uma educação. O que você falou, é essencial pra todo homem que tá dentro dos relacionamentos modernos. Tem esse livro do Kevin O'Leary que ele fala disso, né? A Verdade Sobre Matrimônio, Sexo, Mulheres e Dinheiro. Esse é o livro, ele só tem em inglês, aparentemente. E nesse livro ele fala que o maior investimento, ou melhor, o maior investimento de risco que o homem vai fazer na sua vida não é bolsa, tesouro direto, título de não sei o quê, é o casamento. A mulher com quem ele vai casar. É o que vai definir a vida financeira do homem. É o Warren Buffett que fala isso. Categoricamente. E nesse livro ele fala que ele tenta ensinar o cara a lidar com a ideia do, aspas aqui, amor racional. É o que você comentou. Essa romantização do casamento, como a gente falou um pouco aqui anteriormente, de levar a coisa no automático, vamos ficando até onde dá, e quando, bum, filho, quando vê, bum, Las Vegas, bum, casou. Bom, divórcio. Aí, a boca tá no churrasco da família do cara, o que ela tá fazendo aqui? Eu tava no fim de semana com ela na Netflix. Parece que o cara entrou num wormhole, né? Exatamente, exatamente. É. Então, rola, eu entendo completamente o Miguel quando eu falo sobre esse tipo de coisa, de que você tem que botar um espaço, e aí acho que leva um pouco o que você falou, de que você planeja a sua vida para algumas questões, de que você não tem que botar medo de entender o relacionamento, ou melhor, o casamento, se o relacionamento for dar em casamento, ele como algo racional, algo pensado, e não falar, nossa, você não me ama. Que contrato é esse? Não, justamente por prezar pela nossa vida emocional, é que eu não quero que lá na frente a gente brigue por não ter conversado com isso, sobre isso anteriormente. De ter falado, olha só, você quer ter filhos? Não. Quantos? Então, bum, tá bom. Então, porque lá na frente, realmente, você vai começar a brigar por coisas que anteriormente eram essenciais para você. Se o sonho do Miguel um dia ser pai, ou da menina dele, acha que a maternidade vai estragar o corpo dela e que é um absurdo, uma hora vocês vão ter que racionalmente falar, olha só, daqui para frente não dá. Porque o meu sonho é ter o meu legado genético e você acha que a maternidade é algo absurdo para você. Mas eu vou te falar, Ricardo. Você vai adiar isso até quando? Isso é a minha questão, né? Até estrola na frente?